Música Está marcado para esta quarta-feira o encerramento do curso de formação dos novos defensores públicos do Paraná. O evento é em conjunto com a Escola do Legislativo. E sobre este assunto eu converso com o Diliard Alessi, ele que é diretor legislativo e um dos palestrantes desta quarta-feira. Como que vai funcionar, Diliard? Bom, é mais um curso da Escola do Legislativo, desta vez em parceria com a Defensoria Pública do Estado. E a palestra, mais uma vez, vai ser gratuita e aberta a todos os cidadãos. As inscrições são feitas pelo site da Assembleia no link da escola. Não só você vai dar palestra? Não só eu. Também vai ter o doutor Diogo, que também vai falar sobre o novo Código de Processo Civil. Ele é defensor público e coordena a Escola do Legislativo da Defensoria. Então ele também vai falar, vai falar sobre o novo Código de Processo Civil e eu vou falar sobre o processo legislativo, sobre o trâmite dos projetos aqui na Assembleia. Quem pode participar? Todo mundo. Está todo mundo convidado, aliás. Todos os cidadãos que quiserem participar, os servidores da casa também. As inscrições, como eu disse, são gratuitas e podem ser feitas pelo site da Assembleia. Mais informações também estão disponíveis no site alep.br.gov.br ou então nas redes sociais do Legislativo. Legenda Adriana Zanotto